Faz com que o sistema imunológico da pessoa, aquelas células que entrem em atividade Consigam se reproduzir a uma velocidade suficiente e capaz de não permitir que a doença entre em atividade Porque se você entra em contato com a bactéria ativa, bem viva, como acontece eventualmente Aí você fica doente, porque o sistema imunológico não tem capacidade e velocidade suficiente Para produzir a célula para comer o bichinho Então você bota o bichinho morto lá Então vamos lá Este caso, a estratégia é a cobertura de antibiótico e desalarmar a população Qualquer outra atividade, qualquer outra medida para atender ao clamor da sociedade é equivocada e não deve ser feita Você deve informar, informar e informar a população sobre a real e efetiva política pública responsável